O Futebol Clube do Porto conquistou, no último fim de semana, a Supertaça de Goalball, numa Final Four realizada no pavilhão gimnodesportivo do Complexo Desportivo e de Lazer do Centro de Estágios de Malgaço. Os Dragões, que são os campeões nacionais, arrancou a nova temporada de 2024-2025, com a conquista de mais um troféu, sendo a terceira Supertaça consecutiva para os Azuis e Brancos. Na final da prova, os Azuis e Brancos bateram o Sporting por 12-10, erguendo assim o primeiro título da nova época. No caminho para o jogo decisivo, que decidiu mais um troféu do Goalball Nacional, o Futebol Clube do Porto eliminou o Clube Atlético e Cultural, igualmente por 12-10. Já os Leões mediram forças com o Castelo da Maia nas meias finais e conseguiram um apuramento para a final, graças a um triunfo por 15-10. Pedro Filipe, treinador do Futebol Clube do Porto, salientou o equilíbrio desta Supertaça, e enalteceu o esforço da sua equipa, sendo que ainda lançou as perspetivas para a nova temporada. Sim, foi uma Supertaça muito renhida, geralmente são sempre contra o Sporting Clube de Portugal, basicamente é o nosso eterno rival, é um bocadinho em todas as modalidades, nesta também, mas mais uma vez conseguimos levar de vencido, conseguimos, pelo terceiro ano consecutivo, ganhar a Supertaça e agora foco no que vem para aí, do que vem na frente, que temos muitos campeonatos e muitas taças para ganhar. E nós este ano temos uma agenda competitiva muito grande, nós completamos agora a Supertaça, entretanto temos Taça de Portugal, temos Taça da Liga, vamos também disputar a Taça Ibérica, temos o Campeonato Nacional, temos também participação garantida já na Champions League, de Golebol, e ainda vamos ter para a Tour, que basicamente é algo semelhante ao Mundial de Clubes, portanto temos uma longa jornada pela frente. Manuel Batista, presidente da Câmara Municipal de Malgaço, falou de sentimento de orgulho e de como o município procura acolher várias modalidades. É um orgulho enorme e a sensação de estarmos a prestar um bom serviço à prática do desporto, seja ele qual for. Temos procurado ao longo dos anos realmente prestar um bom serviço ao desporto, atrair as camadas jovens de agentes de Malgaço para variedíssimas modalidades, e neste momento temos muitas modalidades a serem praticadas aqui no nosso centro de estágios, mas também a atrair gente que vem para fazer aqui os seus estágios. Já tivemos a oportunidade também aqui de acolher um Campeonato Nacional de Bócia, aqui há dois anos, sensivelmente, neste nosso pavilhão. Foi uma alegria enorme ter recebido o Bócia aqui, e agora este desporto que afinal já nasceu a seguir à Segunda Guerra Mundial, porque soube agora mesmo, e boa parte dos cidadãos portugueses e se calhar dos cidadãos do mundo não o conhecem e não percebem a riqueza deste desporto. Um desporto feito de raiz para os cegos, e que é um desporto encantador pela sua dinâmica, pela intensidade com que é vivido, e percebi aqui que estamos já perante atletas muito conceituados, a nível nacional, atletas muito fortes, alguns deles da seleção nacional, e portanto foi um gosto enorme receber cá o Goal Ball. Goal Ball 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 Tchau, tchau.